Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer fazendo mais um unboxing aqui para os senhores, né? Você já conhece essa marca aqui, Everdrive, Kriegs, então vamos abrir o nosso recheio, né? Aí, garotão, só para vocês verem aqui, bom, enfim, isso aqui é o memory card que veio com ele, né? Deixa eu ver se é 16, 32, essa porra toda 32 GB, coloca aqui, né? Aí, ó, isso aqui é para ficar transferindo arquivos, né? Eu não sei, eu preciso disso, mas eu tenho um aqui, mas enfim, aqui está o manual, ó, opa, apareceu o nosso querido Everdrive, deixa eu colocar aqui, para vocês não ficarem vendo muito, que eu gosto de, eita, está amassado aqui, esse aqui é o manual do Everdrive Pro do Mega, tá? Esse Everdrive aqui, deixa eu ver se consigo desamassar isso aqui, esse Everdrive aqui, ele tem uma vantagem, ele roda CHCD sem precisar do CHCD, que inclusive já é do meu irmão, tá? Então, aqui é o manualzinho, né? Aqui explica como faz para você transferir, para você atualizar e tudo mais, aqui, o que é interessante é isso aqui, ó, os features, né? O que ele faz, né? Esqueci a palavra em português, vamos lá. Primeira coisa, ele tem um ciclone FPGA 4, né? Como processador, ele tem 16 MB de PS RAM, e 1 MB de SRAM, para memória, né? O que que isso traduz? Traduz que eu consigo copiar até ROMs de até 16 MB, parece, né? Apesar que aqui está falando que não tem limite teórico, né? Por causa do MSU, é por toda aqui, ou do FPGA, né? Mas enfim. Aqui ele diz que a placa é de 6 camadas, PCB, né? PCB é de 6 camadas, e ela tem uma superfície de ouro, né? Acabamento de superfície de ouro, é a qualidade do negócio, né? Por isso que esse Everdrive é o preço que ele é. Aquele suporte, formatos de Mega Drive, 32X, Mega CD, Master System, NES, tá? Nintendinho, ele roda Nintendinho, roda naqueles, né? Nem sei se tem ROM de Nintendinho, esse tiver eu mostro pra vocês. E ele também serve como RAM pro Mega Drive, ou pro Sega CD, ele serve de RAM, né? Ele tem o chip SVP, né? O Core SVP, pra rodar jogos baseados no SVP, como o Virtual Racing. Ele tem esse cara aqui, ó. Yamaha, o Core, Yamaha 2413. O que que é isso? Isso daí é uma placa de áudio pro Master System ter jogos com som FM. Ele suporta o Pure Solo, ele suporta a menu nos jogos, né? Tipo, Save States e a porra toda. Enfim, aqui dá pra vocês verem o que que é. Qualquer coisa eu deixo traduzido. Eu acho que nem precisa, porque o resto, todos os outros Everdrives tem, tá? Aqui temos o nosso manuel. E aqui, ó, temos o nosso queridão. Pois é. Ele é bonitinho, né? Aqui é a caixinha, né? Sempre essas caixinhas que eles mandam, né? Incrível. E aqui tá a criança, tá? Eu vou tentar tirar da embalagem. Se eu não conseguir, vocês vão ver ele ligado. Deixa eu ver. Tô conseguindo. Vem, neném, 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 neném. É claro que não ia ser tão fácil, né? Mas acabou-se, acabou-se tudo que foi fácil naquelas, né? Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa aí, geral. Acabei cortando o vídeo aí. Caraca. Pronto, agora saiu. Aí, ó. Olha ele aí. Airdrive. O acabamento é bonito. O plástico é gostoso de pôr a mão. Botãozinho do Master System. É bem rígido, né? Parece que ele tá meio sortinho aqui dentro, mas não tá solto, não. Bom, senhores. Aqui é o que eu queria mostrar pra vocês. Já mostrei. E vamos pro teste final. Voltando aqui para o nosso Everdrive. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são as opções de configuração que ele tem. Se você, no seu controle, apertar o botão C, ele aparece... Se você ligar, né, o seu controle... Apertar o botão C, ele aparece esse menu aqui. Esse menu... A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Options, ou Opções. Agora dá pra ver que tem bastante coisinha aqui, né? Bom, esse In-Game Menu é quando você abre o menu dentro do jogo. Geralmente pra um Save State ou pra um Load State, tá? Esse Mega Kids bloqueia a região do seu console pra funcionar jogos europeus, enfim. Cheats, nem preciso dizer o que que é, né? Sega Master System Bios. Cara, eu deixo isso aqui desabilitado porque ele veio de fábrica desabilitado, tá? Outro dia eu deixei um, não aconteceu nada. Tá? Mas nem sabia que o Master System tinha Bios pra colocar em Everdrives. Deve ser pra alguma compatibilidade com o SG-1000, qualquer coisa assim. Inclusive eu tenho que ver isso depois. Isso aqui é interessante. Pra vocês que não sabem, o Master System tem um som... Ele tem o som dele, que é o PSG, né? E tem um som FM, que é um módulo que você compra, pelo menos no Master System japonês. E acopla nele, tá? Eu disse Master System, senhores, tá? Eu não sei se pro... Acho que é SG-3000, que era a versão dele antes. Tem, tá? Então, não sei. Mas enfim, esse módulo chama-se Yamaha 2413. Nada, nada, é uma placa da Yamaha, tá? Então, você simplesmente consegue colocar som FM nos seus jogos de Master System. Em alguns jogos, os que são compatíveis. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Aqui, Reset Menu. Quando você aperta o Reset no botão, no seu Mega Drive, Se você deixar isso aqui ligado, ele volta pro menu que vocês viram aí de seleção de jogos. Se você deixar ele desligado, ele reseta o jogo, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Aqui, se você deixar isso aqui habilitado, ele vai pro... Ele vai pro último jogo carregado, né? Se você deixar... Na hora que você ligar o console, ele já entra nesse último jogo carregado. Eu não deixo isso aqui não, porque eu gosto de selecionar, tá? Mesmo porque esses Ever Drives do X7 pra cima, eles usam RAM e não usam Flash. Então, você pode deixar aí que literalmente não tem limite de load, né? De jogos. Temas. Tá vendo esse tema bonito aí atrás? Então, isso aqui se você deixar ligado, ele aparece esse tema. Se você desligar, obviamente eu não vou desligar porque, né? Eu quero o tema aí. Esse daqui é FileShorting. Ele diminui o tamanho do nome, né? Do nome que aparece. Geralmente ele resume ao jogo, ao nome do jogo, tá? Warnings são avisos. Eu deixo ligado, tá? Aqui, ó. Mega CD Options ou opções do Mega CD. Isso aqui é tudo, tudo isso aqui é pra... É pro SEGA CD, deixar tudo ligado, tá? Esse Low Pass aqui, geralmente é frequência CDDA também. Aqui, ele... Se você deixar ele ligado, ele aumenta um pouquinho a velocidade de load do SEGA CD, tá? Ele não fica original. Não mexa nisso aqui, tá? Deixa ligado. E aqui, ele habilita a função de cartão de memória do SEGA CD pro seu console, tá? Lembrando que esse EverDrive dispensa o SEGA CD, a máquina física. Não coloca o SEGA CD, porque se você tentar rodar alguma ISO de SEGA CD aqui, você não vai conseguir fazer com que ela funcione. Justamente porque ele conflita. É como se tivessem dois SEGA CDs no mesmo Mega Drive. Não é uma limitação do cartucho, mas sim, obviamente, uma limitação do hardware, porque afinal, no Mega, não dá pra colocar dois SEGA CDs. Esse daqui é a combinação para ativar o menu durante o jogo. Se você entrar aqui, tá vendo? Se você entrar aqui, tá vendo? Quicksave State. Quicksave State, aqui ele diz, pra habilitar o menu no Mega, você aperta pra baixo Start, né? E no Master System pra baixo, e no Master System pra baixo, e o B e o C, ele vai habilitar pra você. Pra carregar, deixa eu ver... Pra carregar a mesma coisa? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí... Press and hold two more buttons key. Ah, deixa eu ver... Down Start, beleza. Ok. Primeiro eu, ó, pra salvar, eu coloquei Down Start. Pra carregar, olha só, pra cima e Start, ou seja, agora a gente tem a nossa combinação fechada aqui, tá? Esse é pra salvar rápido, sem entrar no menu. No caso do jogo, dentro do jogo... Ahn... Deixa eu ver... Não, eu quero sair daqui, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui... Ahn... Deixa eu ver... Ó, desligou... Calma aí... Ah, aqui é SEGA Mega Drive, então peraí... Deixa eu entrar aqui de novo... Vamos lá... Opa... Aê... ABC Start, pronto. Ah, ficou muito complicado, hein? Calma aí... Aê, agora sim. Pronto. Tá bom aqui, né? Beleza. A gente já configurou o nosso combo. Agora a gente vem aqui, ó. RTC, ele é só pra informar o relógio do jogo. Isso daqui é bom pra você ver quando você salvou os seus jogos, né? Aperta o B, ele sai. Pronto. Acho que a gente já não tem mais nada pra mexer, né? Deixa eu ver uma coisa... Beleza. Beleza. Pronto. Ótimo. Aqui são os jogos que eu joguei recentemente, tá vendo? Ele só enche essa lista, tá? Beleza. Aqui são os cheats, né? As trapaças. Aqui você configura as trapaças. Tá vendo? E ele sempre vai configurar pro último jogo carregado. Dá uma olhada. O Flintstones tá carregado ali, ó. Entendeu? Então ele sempre vai configurar ali. Ó, pra eu rodar a BIOS do Mega CD, eu tenho que entrar aqui, ó. Desculpa. Pra eu rodar um Mega CD externo. Se eu tiver um Mega CD acoplado, eu ainda posso usar o cartucho. Tá? Eu só não posso usar, obviamente, as ISOs que estão no cartucho, tá? Mas eu posso. Se eu tivesse um Mega CD, um Sega CD acoplado aqui, eu poderia rodar. Ok? Aqui são informações do dispositivo, né? A versão, o hardware, enfim. A bateria, se ela tá boa, tá? Aqui o número de jogos que eu joguei, né? O Games Plate, né? Quantas vezes eu joguei algum jogo. Quando você entra aqui pra detalhes, né? Você tá vendo que ele dá a informação mais detalhada do dispositivo, né? Beleza? Aqui é pra rodar diagnósticos, né? Pra fazer um diagnóstico de memória. Do próprio Everdrive, tá? Que ele testa o cartão. Testa tudo. Aqui ele indica quantos Kbytes ele trafega e tudo mais. Beleza? Pronto. E aqui é sobre, né? Sobre o Mega Everdrive e o software. Aqui ele é original, tá? Perto B. Beleza. Agora a gente vai pra parte boa, né? Que é a parte dos jogos. Aqui estão os nossos jogos de Mega. Eu vou rodar dois jogos em particular que não funcionam na maioria dos Mega Drives, tá? Um deles é esse aqui. Deixa eu ver. Ah, cadê ele aqui? Aí. Pier Solar. Esse jogo em particular só funciona... Tá? Só funciona no... Ai, meu Deus do céu. No X7. Do X7 pra cima. Tá? Se não for X7, ele não funciona. Do X7 pra cima, você pode rodar esse jogo. Pronto. Esqueci de colocar a TV no mundo. Vou mostrar pra vocês. A gente vai entrar no jogo. Tá vendo aqui? Opções dele. Esse jogo dá pra você pôr em português, tá? Deixa eu mostrar pra você. Dá pra vocês aqui. Dá pra você pôr em português. É, tá em português. Pronto. Vamos lá. Novo jogo. Vou mostrar pra vocês. Que ele funciona. Enfim. Vamos lá, meu filho. Pronto. Depois eu coloco o nome. Eu tiro esse... Vou tirar esse jogo daí. Cof, cof. Sente-se melhor. Sim. Pronto. Acho até que vou poder trabalhar um pouco hoje. Caralho, bicho. Petista, mano. Tô zoando, galera do PT. Tô zoando. Tô de sacanagem. Relaxa. Pronto. Pronto. Não minta pra mim. É sério. Estou bem. A cabeça dele é... Tá podre, bicho. Tá que nem eu. Oh, querido. Cof, cof. Pare com isso. Não sou criança. Desculpe. Não precisa se preocupar comigo. Não estou preocupada. Você é forte. Eu sei que você vai sair dessa. O doutor Gilberto ainda não voltou? Não. E vai ficar uma semanazinha. Vai virar racha, sei lá. Virar racha. De onde vocês tiram esses nomes, cara? Porra. Ele ficou de voltar com um monte de coisas que é precisar. Claro, velho. Eu tô doente, porra. Você acha que... Ele vai fazer o quê? Macumba? Umbanda? Que falta de... Ah, não. Não brinca. Não brinca. Você é um cara super sortudo. Vou fazer uma sopa pra você. Descanse ou volta logo? Você é a mãe do... Do rapazinho aí. Que vocês estão vendo aí embaixo. Esse jogo... Quem sabe eu vou fazer alguma coisa... No canal. Oh. Esse aqui sou eu. Vamos lá. Então, como ele está? Piorando. Ele faz de tudo para disfarçar, mas... Ele não vai... Ela é doutora, o animal. Ele bem. Ele. Já chega. As cavernas são a nossa única alternativa. Vai, tem... Vocês vão ver. De jeito nenhum. Não quero que você chegue nem perto daquele lugar. Já morreu gente ali, Ralston. Eu sei, mas mãe, as cavernas estão cheias de menchu. Tenho certeza que essas ervas ajudam... Ah... As ervas... Eu tô falando que essas ervas são curativas. As ervas... As ervas sempre são boas para curar. Não, é muito perigoso. Mãe. Não tem escolha. E eu nem eu tenho escolha. Eu vou deixar assim. Que é... Que é para eu voltar aqui e fazer um detonado para vocês. Esse é o nosso primeiro jogo. O jogo que eu queria mostrar para vocês que roda. O segundo está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Virtual Racing. Pois é, senhores. Esse Everdrive, ele roda Virtual Racing. Ele e o X7 também, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês ele rodando o X7. O X7, ó. O Virtual Racing. Tá? E eu vou rodar mais um. Que é uma hack. Do Mega. Que ela é... Inclusive, ela é muito pedida aqui. Para vocês verem. Ele roda perfeito. Inclusive, estão pensando em fazer uma versão MSU desse jogo. Quem sabe eu pego, né? Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou rodar uma outra hack. Que é do Mortal Kombat. É o maior jogo de Mega. Cara, é zero, né? O maior jogo de Mega. Até então. Até o Papillon sair. Papillon são 96 Megas. Mas, lembrando que o Papillon tem chip especial. Então, a gente não sabe. Se o armazenamento também está incluso nesse chip especial e tudo mais. Então, a gente não sabe. Mas, sem chip especial, o maior jogo de Mega é o Mortal Kombat. Inclusive, eu vou colocar para vocês agora. Voltando aqui para o nosso menu. Ah, deixa eu ver onde eu acho ele. Hex Homebrew. Acho que é Homebrew. Deixa eu ver. Ah, não. É Enhanced. Desculpa, senhores. É aqui. Aê. Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Eu vou mostrar para vocês como ele roda. Lembrando, esse é o maior jogo de consoles de 16 bits. Obviamente, não estou contando o Dreamcast, tá? Ou o Neo Geo, desculpa. Consoles de 16 bits. Né? De fácil acesso. Que seriam o Super Nintendo, o Mega e o PC Engine. Ah, não se engane. O PC Engine tem um processador de 16, mas a sua unidade de vídeo e os seus recursos são de 16. E não de 8, desculpa. O processador é de 8, tá? 8 bits. Mas ele é pau a pau com o Mega e o Super Nintendo. Ok? Aqui dá para ver que o jogo já é diferente, né? Então, eu já vou mostrar para vocês. Esse jogo, ele tem 10 megabytes, que dá 80 megabits. É, senhores. É o maior jogo de 16 bits, sem chip especial e sem EPRONs adicionais, como é o caso do Neo Geo. O Neo Geo, para quem não sabe, ele recebe várias EPRONs. Se você olhar o cartucho dele, é daquele tamanho por um motivo, né? É óbvio que eu vou colocar no EASYS, porque eu sou ruim pra cacete em jogo de luta. É, eu sou horroroso em jogo de luta, então eu já aviso logo. Não se iludam comigo. Ai, ai, ai. Aqui. Não é o único que eu sei jogar. Mas é o mais legalzinho pra jogar, né? Round 1, luta. Ó. Ué. Esse mano em primeiro? Caraca, velho. Vocês viram que eu coloquei no EASYS. Tá. Tá, que pariu, cara. Você fazer isso com... Eu gosto do... Eu gosto do... Desse personagem por causa disso, ó. Pronto. Você viram que o combo dele é muito fácil de fazer, né? Chute, chute, chute. Então. Porra, você veio aqui só pra isso? Filha da puta. Vai lá pra cima de novo, otário. Pô, você tá atirando, hein? Eita, porra. Que isso? Não seria um jogo meu se eu não passasse vergonha em cadeia nacional. Vou trocar de jogo. Por que será, né? Beleza. Esse é o terceiro jogo. Esse jogo, ele sim, tem 80 Mega, senhores. 80 Mega, tá? Esses são jogos de Mega, né? Afinal, um Everdrive de Mega, ele... O mínimo que ele faz é rodar jogo de Mega. Tá. Beleza. Agora, jogos de Game Gear, ele roda também. Não preciso mostrar, porque... Pra não ser que vocês queiram. Sei lá. Vamos mostrar um, vai. Sei lá. Phantasy Star. Gaiden. Ou não? Deixa eu ver. Ninja Gaiden, vai. Mostrar. Ninja Gaiden. Aí, ó. É... É um... Esse jogo é convertido, tá? Pro Master System. E... Depois é... Convertido pro Mega. Mas, enfim. Vocês vão reconhecer isso aqui. Pra quem teve Game Gear, tá? É, ele igual... Tá vendo? Tem uns glitches nele, né? Não é perfeito, tá? Então... Opa. Os caras acham que eu sou trouxa, né? Aê. Porra, até que enfim pegou, hein? Uh! É, aqui tem muita energia, então você não vai... Vai passar mal, meu. Só queira pousar neles, né? Ah! O chefe aqui é a coisa mais engraçada que tem. Porque pra você ganhar, passar a dele, né? É... Você vai ver. Vocês vão ver aqui. Eu não... Eu não... Eu acho esse jogo um pouco... Uh... Ele não é... Não é que ele é fácil, mas ele é... Ele é... Ele é... Ele é totalmente descoordenado, sabe? Eu acho ele muito mal feitinho. Não que esse jogo seja de fato, mas... Vocês vão entender no chefe. Pra eu ganhar do chefe, pra você acertar o chefe... Você tem que cumprir certos requisitos. Fica olhando isso. Ó, virou de costa, ó. 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 É isso. Esse é o chefe. Do... Ninja Gaiden do Game Gear. É isso. Galera, é isso aí. É isso que vocês viram aí. Eu não tô falando que o jogo é ruim, tá? Deixa bem claro isso. Estou falando que o jogo é mal feito. Tá? E essa é a... Uma das demonstrações disso, que esse jogo é mal feito. Tá? Então, vamos lá. Eu vou sair daqui, que eu não vou mostrar um pouco mais pra vocês. Afinal, eu quero mostrar... Master System. Então, senhores. O que vocês vão ver agora... Eu vou mostrar duas hacks pra vocês. Opa. Travou aqui. Peraí. Eita. Tá ruim aí, hein? Vamos lá. O que eu vou mostrar pra vocês aqui... Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Na verdade, eu vou mostrar esse aqui primeiro. Esse jogo aqui, ele tem o som normal do Master System. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dá pra ouvir. É o som normal, certo? Master System. Vamos lá. Vamos iniciar o jogo. Aqui, ele tá falando que é Motavia. Aquela história toda lá da... Da guerra lá deles. Tá? Tá aqui. Vocês estão ouvindo essa música, né? Então, continuem ouvindo essa música. Até deixar a música rolar um pouquinho. O que você tá ouvindo aqui... É o som PSG, tá? Do... Do Master System. Normal, tá? É o mesmo som. Tá bom? Beleza. Agora, a gente vai pra outro jogo. É o mesmo jogo. Que vocês vão ver. Só que com a tradução melhorada. Ou modificada. Não sei se tá melhor. Enfim, não joguei ainda. E... Com o som FM habilitado. Vou mostrar pra vocês, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto